É incomodado cada vez mais pensar no uso da palavra revitalizar, para falar do centro da cidade, né, porque revitalizar é devolver vida, é trazer vida de novo, né, e parece que não tem vida ali, tem muita vida ali, né, e vidas muito vulneráveis, inclusive, então é como se essas vidas não estivessem ali. Na verdade, claro, a gente entende que, no geral, o que se quer dizer quando fala em revitalizar é cuidar dos espaços, né, fazer uma manutenção, cuidar das construções dos prédios que estão abandonados, mal cuidados, as próprias ações de zeladoria, né, na região central da cidade de São Paulo, mas eu tenho procurado muito, assim, no meu vocabulário, incluir no meu léxico outras palavras que sejam mais precisas nessa descrição, né, e que não desqualifiquem as vidas que já estão no centro de São Paulo, que já vivem no centro de São Paulo, né, e acho que isso é um ponto importante aí para a gente pensar, quando a gente pensa como o centro é tratado e como ele está sendo olhado a partir de agora, porque as vidas que já estão lá também precisam ser consideradas.